Música Nós estamos aqui na rua Toncantins, no bairro São Cristóvão, para mostrar para vocês que estão em casa a situação que está essa ponte aqui. O madeiramento da ponte praticamente está por completo podre. Segundo os moradores aqui, essa ponte já foi palco de vários acidentes e o que eles pedem é apenas que a administração municipal ou a Secretaria de Obras faça alguma coisa, para não acontecer o pior. Até então, as pessoas que se acidentaram, caíram aqui dentro desse córrego aqui, devido à situação precária da ponte, apenas se machucaram por enquanto. Até agora não teve nenhum acidente fatal, apenas escoriações. Mas, se alguém não tomar providência, essa situação pode piorar, porque, como vocês podem acompanhar, o madeiramento dessa ponte aqui, realmente está todo comprometido. Já caiu várias pessoas aqui dentro, que eu moro aqui nessa Casa Verde. E estou vendo a hora que vai morrer gente. Ontem eu socorri uma mulher caída aqui dentro, lá embaixo, toda machucada, que eu nem tenho notícia se ela morreu ou não. Porque do jeito que o bombeiro tirou ela daqui, ela não estava nada bom. Estava com um buraco na testa, sangrando, com a coluna que não mexia. E eu cobri ela com a sombrinha umas horas, e até o bombeiro chegar. De acordo com os moradores, vários acidentes já aconteceram nesta ponte, devido à situação que se encontra. Já caiu carro aí embaixo, já caiu moto que nós teremos de noite aqui dentro. Por quanto não morrer um filho de Deus aqui, o prefeito não vai enxergar essa ponte. Sabe? Ele tem que saber que aqui mora gente, que paga imposto todo mês, todo ano. A revolta dos moradores, segundo eles, é porque já procuraram o prefeito e a Secretaria de Obras. E ninguém fez nada até o momento. Ninguém nem fala com ele, nessa hora ele vira um micuinho e some. Entendeu? E ele não vai vir enxeretar ninguém fazer ponte, porque ele não vai entrar na eleição esse ano. Senão ele já estava aqui me enxeretando. O negócio que tem é juntar alguém e fazer alguma coisa. Você não acha? Gente, nós pagamos imposto. O que ele faz com o dinheiro do imposto? Porque ele não pode fazer uma estiva de tábua pelo menos, já que não faz a ponte. Vai ir quebrando um galho até as coisas melhorarem. Eu sei que nós estamos numa crise feia, mas ele tem dinheiro para fazer isso. Dona Natalina está revoltada e cansada de promessas. Na época da eleição é tapinha nas costas, é falando que eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, depois não faz coisa nenhuma. Os moradores preocupados e com o objetivo de evitar novos acidentes, interditaram a ponte. Os moradores reclamaram também da situação que se encontra a ponte na Avenida Porto Velho. Não há proteção nas laterais, como vocês estão acompanhando as imagens. E a cabeceira da ponte, aqui também, como vocês vão acompanhar e ver agora, já está se formando um buraco. Aqui, por exemplo, já tem um buraco, está calçado com uma pedra de concreto. Então, os moradores estão reivindicando que realmente a Secretaria de Obras realmente faça alguma coisa por eles. Porque a situação aqui é preocupante. A dona Natalina, que falou com a gente agora há pouco, relatou também que esta ponte aqui, na Avenida Porto Velho, já foi palco de vários acidentes. E a população, o que eles estão reivindicando realmente é que alguém tome providência para evitar um acidente fatal.